Ah, 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 ah Oi, su, 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 su Su, 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 su Acherá, quarentumada Ei, sai do meio, aberta e vai lá pro canto Sai do meio, aberta e vai lá pro canto Oi, su, 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 su Oi, su, 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 su Oi, su, 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 su As quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero dar nada As quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero dar nada Mas qualquer dia eu quero esse seu desventador Mas trabalhar eu não vou Mas qualquer dia eu quero esse seu desventador Mas trabalhar eu não vou As quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero dar nada As quatro da madrugada Ela me acorda e eu não quero dar nada Qualquer dia eu quebro esse seu desventador Mas trabalhar eu não vou Mas qualquer dia eu quero esse seu desventador Mas trabalhar eu não vou Na rua da madrugada Aonde seu seu Zé que me namorava Da rua da madrugada Ele chorava, ele chorava Ele chorava por uma mulher Foi por uma mulher Ele chorava por uma mulher Tá sendo aqui em Caxias, no Gramacho No salão de festa Ano que vem, se Deus quiser a choça também A gente vai estar lá no Baracão Entende? Então sem hora, sem limite Entendeu? Sendo que hoje é tudo com Tudo contrato, tudo papel assinado Então a gente tem horário pra poder entregar Então eu pedi a colaboração de vocês Quando a gente poder terminar e encerrar Entendeu? Então é isso, tá bom? Fica à vantagem Fica à vantagem A gente senta-se em casa E se não esqueça que não estamos, tá? O que é o maravão? Então eu tento iria Não parece que não podemos dormir E não só a gente aproc Por que cada um H Belém? Umu grande orgulho Ans kurzem Agora sabemos o que a gente conteneborg Quantas pessoas vamos Essas famosas Amém. 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 Eu hoje vou subir a colina só para ver. O que é isso? 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 Boa noite, senhor. 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 A Cadeira não foi fora do queimante Quem vai ter o homem de matar o necone Vai ter o homem de matar o necone A CIDADE NO BRASIL 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 Vou lá de cima me mandar um aviso E hoje eu sou uma batia Eu disse, mas sim, senhor Até desavisa, amor, louco Queda, amor, louco, louco Eu disse, mas sim, senhor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quelhe o dinheiro que faleci da notação e apoia tudo pra berenciar Que a banda chegam por aqui, todo mundo produz ganhamento por isso Que o dinheiro que faleci da notação e apoia tudo pra berenciar Que o dinheiro que faleci da notação e apoia tudo pra berenciar A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música